Nossa, é sério que a gente tá desse lado? Moeou, mano. É o pior lado que tem. A gente vai ser amassado, cara. Nossa, que jogo lagado, mano. Ele sabe o lado bom pra... Peraí, tem um negócio no meu mousepad aqui, mano. Meu Deus. Mano, esse lado aqui é horrível, cara. Então vamos brecar de barco. Meu Deus, cara. Oi, mina. Oi, mina. Nossa senhora, velho. Não, mina é ridículo, cara. É ridículo. Quem usa esse aqui tem algum problema. Não é possível, cara. É a pior coisa pra se usar, mano. Tem que ficar olhando pro chão pra não morrer. É um negócio, sei lá, mano. Ele vai ser fora de... Sei lá. O cara tá um pouco, velho. Sobe. Ah, o cara tá na torre deles. Essa partida aqui vai dar ruim, João. Nossa, essa vai... Paralhinha. Oxi. Ah, já vi. Ali, ó. Ah, não acredito nisso, não. Tem um cara nossa bandeira, mas eu tô de faca, velho. Isso é bom. Ah, não. Ai, não. Eu vi um torrent, mano. É, torre deles. Beleza. Joguei. Ah, sério? Ah, mano. Que jogo lagado. Eu vi um torrento. Eu vi, ó. Tem mina por aqui. Ah, meu Deus. Não, faca não, minha fé. Ah, tem um cara aqui embaixo. Ah, não é correto. Boa. Vai matar tudo na faca, velho. Que que é isso, mano? O Shark gruda nas coisas, velho. Ah, tá. Ah, tá. Veja. Nossa, cara. A gente tem que ficar tudo escondido, velho. Senão você sofre. Nossa, eu sento na granada aqui. Nossa, o nade. Ah, o Shark Sniper lá na frente, velho. Nade, boa. Acertei ainda. É muito desfavorável esse lado aqui, mano. Ah, lag. Tancou. Tancou. Vamos recuperar um HP aqui? Como é que o cara? Ah, porra. Oxi. Mate. Talvez. Eu que matei? Ué. Ah, mas eu já judei. É, eu escutei o barulho. Tô, 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 tô. Tentou isso, hein? Peguei. Boa, boa. Agora você me salvou. Ah, você tá sugando aí tudo. Caramba. Tô ficando marcando aí, ó. Parece que o jogo virou, né? A gente não tá sendo oprimido. Ah, ele me travou ali. Caramba, mano. O pessoal não vai assistir o vídeo, não. Você é fogo sugando aí. Beijo. Tô, tô. Morreu, boa. Tem um cara bem aqui, ó. Na frente. Eu tô morto, velho. Pelo menos, o cara vem por aqui, ó. Tota. O cara fazendo de tudo pra me matar na faca, hein, velho. Caramba, mano. Vai cair o nariz. Como que eu tô dezoito cinco, velho? Pô, você... Não, não, velho. Ah, não, velho. Que isso? Um cara na torre, né? Ok. Peguei. Tancou. Tancou o meu outro aqui, ó. A gente tá aqui. Beleza. Achei que tinha uma janela aqui, não tem. Torre, torre. Peguei. Puxa. Meu Deus. Puxa. Puxa. Esse foi no susto. Que cê tá off aí, meu fi? Vai arrumar o nariz, só pode. Ah, o João ficou off. É o João que tá na conta do Black. Eu tô na conta do João e ele na conta do Black. Muito bom. Ah, esse cara só sobe lá, mano. Dois telhas. Beleza. Aonde que é a telha? Não, essa carro foi nice. Ajuda aí, meu fi. Neide. Mano, me dá um kit de espirra aqui, se eu... Ui, Neide. Não, pera. O cara falou que tem dois telhas. Tá no telhado. É, ou dois telhados, né? Não sei se ele quis falar dois... Tipo, dois na telha, sei lá. Difícil, mano. Beleza, errei tudo, cara de costa. Tá onde? Tá onde? Em cima, lá, onde fica a bandeira. Vamos para aqui. Nossa. Torre. Peguei aí. Que susto. Ah, eu tava recarregando. Tô ficando no respawn, velho. Ficar aqui não vira não, tem que avançar. Ficar no respawn. Ah, cara no telhado. Eu errei a Femali também. Tô difícil agora, mano. Gosto que ela tá amassando nós. Agora é... Tá difícil, velho. Que isso, velho. Vamos lá. Que isso, mano. Sai, sai. Sai. Meu Deus. Acosta aí, ó. Matei, matei. Ah, meu Deus. Tô jogando Neide aqui, velho. Tem um cara ali, ó. Tem um cara ali, ó. Peguei dois aqui. Ah, tem um muito red, velho. Tem um muito red. Boa. Era esse mesmo que eu ia mirar. Tô aí, tô aí, tô aí, tô aí. Peguei, peguei. Ah, mano. Esse cara que tá no telhado tá osso, velho. Tem dois. Dois telhados, velho. Vamos tentar subir lá. Vamos subir lá, vamos subir lá. Se você chegar... Chegar lá. Acabou a bandeira. Peguei, peguei. Vai, vai descer aqui, ó. Boa, boa. Ah, mano. Tem mais um no meio ali. É esse aí, mano. Mais um, mais um, mais um, mais um. Ah, tinha mais dois. O que? Pera aqui. Ah, mano. Isso é louco. Olha isso aqui. Pai do céu. Olha o cara ali. Neide, velho. Que tristeza, mano. A gente pegou o pior lado, velho. Mano, eles não tão dando na cara, velho. Eu não consegui chegar aí, mano. Eu não consegui sair da base. Olha isso. Eu tô aqui, na base dele. Neide. E aí, de onde? Em cima? Ah, sério, velho? Pera que pegou a bandeira. Já era. Ah, velho. Ele vai voltar agora. Tem que chegar aqui. Olha ali, ó. A hora que eu vou, o cara vem, velho. Eu tô três horas esperando o cara. Não tem nada. A hora que eu vou, o cara vem. Ah, papou, né? Tá mal, mano. Tá mal, mano. Tá em conta. Tá embaixo de você. Embaixo de você. Ah, me lata. E agora? Onde é que eu vou aqui, meu Deus do céu? Eita, poxa. Onde é que eu vou aqui? Meu Deus. Eu não sei. Ih, velho. Você ia morrer aí, mano. Vai cair aí. Não, vai cair aí, rapaz. Não, vai cair aí. Não, vai cair aí. Não, aqui não dá. Opa. Ah, sério que você tancou, Femalho? Esse cara só fica no teto, mano. Cadê ele, mano? Ah, mina, velho. Bem embaixo aí, ó. Oh, tá grande, velho. Subiu, 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 subiu. Cadinha, dois. Ah, isso, mais um não aí, ó. Peguei. Boa, boa. Olha, eu matei dois aí, nós. Ah, eu ia ajudar o cara que tava morrendo, morre com a nossa. Início da rodada. Onde, velho? Onde, velho? Passa alguém. Torre não tem ninguém. Ah, a costa, velho. Que mapa difícil de jogar desse lado, mano. Esse é, velho. Aquele outro lado deles lá é muito melhor, tem toda vantagem. Olha ali, ó. Não dá, velho. Não dá, velho. Você sobe e toma do teto, tá ligado? Timão, em cima de você aí, mano. Meu Deus, é pra cá. Rapaz. O cara tão bom. Olha isso. Ah, eu tiro o foco, ela aparece. Tem um cara em cima dela. Ah, mais uma. A janela. Queria matar mais cinco, só pra matar cinquenta. Início da rodada. Cinquenta já? Já. Tomando espanco aqui, mano. Eu querendo matar trinta aqui. Ah, matar osso, velho. Eu não tenho costume de jogar essas coisas, velho. Ah. Olha, você, cinquenta e nove de dano no peito, velho. Início da rodada. Eu ainda consegui matar mais que todo mundo, ainda com uma F-2000. Aqui, ó. Só sair aqui e eu morro pra cima, velho. Vem ver, agora a bola tá aqui em cima, mano. Tem alguém aí? Tá aqui em cima, não. Nossa, obrigado, velho. Obrigado. Você pega assim na faca? Ia. Faca não, obrigado, cara. Ah. Não dá pra matar mais quatro, não. Na verdade, eu não tô vendo mais ninguém, digamos assim. Ah, agora eu tô. Ah, que tristeza, mano. Nem vi que eu já tinha jogado o Nade, mano. Tô escutando alguém colocar a torrent, velho. Ah, ele vale isso, velho. Quem que joga isso? Ah, meu Deus, que jogo idiota, mano. Nossa, que jogo trouxa, mano. Você buga e volta pra... Início da rodada. Jogo bugado, velho. Tem cara que peça. Boa. Nossa, que ajada, velho. Tô apetando mais ninguém, ainda bem que é só o final agora. Olha, 40 e... Nossa, morri 30 vezes, mano. Início da rodada. Ninguém mais deu a cara nesse meio aqui, mano. Mas para aqui. Ah, olha o Tecletown. Início da rodada. Olha isso. Me fala se tem como andar, velho. Queria ver todo mundo de colete de reconhecimento e um AG3. Queria ver como é que ia ser o processo. Ia ter cara tipo 10 barra 59, mano. Não. Não. Ah, não. Não acredito, não. Não tem lugar errado e cai na arma. Ah, faz parte, né? Bom. Ela vai subir voada. Eu vou errar. Só mais um. Mais um aqui, eu fico feliz, mano. Pronto, 50. Já tinha a meta no... Quase no último segundo, velho. 50 barra 31, acho. Nossa, foi sofrido, mano. Essa foi, velho. Tá maluco. Ganhamos ainda? Lol. Mas perdeu. Ganhamos lá. Sua equipe venceu. Ah, foi. Ah, foi. Ah, foi. Tchau, tchau.